Entrevista com o volante Ferreira, que retornou ao time do Botafogo no empate diante do Paraná por 1x1 na última segunda-feira. Ferreira, a primeira pergunta é do João Cristóvão da W Sports. Ferreira, como foi para você ficar quase três meses fora do time do Botafogo? Qual foi o sentimento e por que demorou para voltar? Primeiramente, boa tarde. Fiquei uma lesão de ligamento, né? Foi bastante complicado. Nunca tive uma lesão tão grave como essa. Minha primeira lesão mais grave foi essa. Lesão de ligamento. E é difícil, é complicado. Dói bater na bola a situação. Só que a gente teve total cautela para a gente voltar no momento, para não bater e voltar mais para o campo. Mas agora eu estou me sentindo bem. Espero poder ajudar meus companheiros da melhor forma possível. Agora a pergunta é do Marcos Andrés, K8 Rádio TV. Ferreira, sinceramente, você acredita em cinco vitórias nos poucos jogos que restam? E como é jogar, se doar o máximo sem a certeza de que vai continuar para o Paulistão? Ou já tem uma renovação acertada com o Botafogo? Não, ainda não tenho nada. O meu pensamento do nosso grupo é livrar o Botafogo do rebaixamento. A gente não tem que pensar o que vai acontecer depois. Primeiramente, é livrar o Botafogo da situação que a gente está. Eu acredito, sim, que a gente pode conquistar uma vitória diante da Chapecoense e conquistar cinco vitórias que restam. Estamos pecando nos detalhes que estamos tomando gol no final do jogo, mas temos totais condições de ganhar os cinco jogos e sair dessa situação. Agora a pergunta é do Reginaldo Decares, da Rádio CMN. Ferreira, qual o sentimento de vocês, jogadores, mais uma vez, por tomar o gol no final da partida? O que faltou contra o Paraná para que a vitória viesse? Eu acho que não só contra o Paraná, contra o Oeste, contra o Náutico. A gente tomou gol no final do jogo. É questão de detalhe, ter mais atenção no final do jogo, igual o professor Moacir fala. A gente tem que jogar os 90 minutos, mais os acréscimos ligados no jogo. A gente tem mais atenção, o que acho que está faltando para a gente conquistar a vitória, é atenção no final do jogo, nessas bolas paradas, que a gente está pecando e tomando os gols. Agora a pergunta é do Jorge Vinícius, Rádio 79, Grupo Tati de Comunicação. Ferreira, o esquema do técnico Moacir Júnior, de quando está vencendo, recuar todo o time, colocar mais defensores e chamar o adversário para atacar o tempo todo, sobrecarrega vocês no meio de campo? Fica mais complicado jogar dessa maneira? Isso é normal do futebol brasileiro. A gente faz um gol, sente um pouco de alívio e quer dar uma recuada. Não é o professor Moacir que falou para a gente recuar, isso é normal dos times brasileiros. E a gente deu uma recuada, mas tivemos chances no contra-ataque. Pena que, infelizmente, o goleiro deles fez uma boa defesa no chute do Badir, mas o professor não pede para a gente recuar. Isso é normal dos jogadores do futebol brasileiro, a gente recua, dá uma certa tranquilidade, e a gente quer decidir o jogo no contra-ataque, mas, infelizmente, recuamos contra o Paraná e não conseguimos matar o jogo. Eles foram lá e fizeram o gol na gente. Agora a pergunta é do Rafael Gonçalves, do RG do Gol. Ferreira, qual é o ânimo e o sentimento de um atleta profissional que está completando 12 meses de luta contra o rebaixamento em dois campeonatos disputados? Chega um momento que desgastas ou é natural e suportável? Ninguém quer lutar contra o rebaixamento dos dois campeonatos. A gente quer sempre estar brigando por título, por acesso. É difícil, porque a gente sente vergonha de sair na rua, a gente está sendo cobrado bastante, a gente quer sair dessa situação. Eu acredito, com os meus companheiros, vamos dar força a massa, lutar o que a gente tem que fazer mais, tentar mais, para a gente sair dessa situação aí, se Deus quiser manter o Botafogo na Série B. Agora a pergunta é do Luiz Augusto, da Rádio CBN. Ferreira, você acredita que o maior problema do Botafogo é a qualidade técnica dos jogadores ou a questão psicológica, que parece estar pesando para o time conseguir manter os placares favoráveis? O nosso time tem muita qualidade, tem vários jogadores aí que jogaram em time grande, jogadores experientes. O professor Moacir também vem fazendo um excelente trabalho aí com a gente, repetindo bastante nos treinos, nos ajudando psicologicamente também. Estamos contando com a ajuda aí do psicológico, do professor, para nos ajudar na experiência dele. Falta detalhe, a gente caprichar mais, ter mais atenção nos finais dos jogos, se a gente tem condições de sair dessa situação, se Deus quiser conseguir a vitória diante da Chapecoense no sábado aqui.